O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, Tudo descobrem, Tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória, perdoam sempre, ó Pai, e a paz seja com todos os meus filhos. Até sempre. Legenda Adriana Zanotto